Amami, Dhamvan, Dari, Madi, Devam Ok. Muito bem. Valendo? Vamos à sessão de hoje. É, agora vamos começar a sessão de hoje. Tá, tá. Então, qual é o objetivo da sessão de hoje? A seguinte frase. É relativamente melhor comer comida fresca. Que não seja ayurvédica. No sentido de estar temperada com cominho e com maçala e sem alho e não sei o que. Do que ficar comendo um monte de congelado ayurvédico. Ok? Na nossa perspectiva, essa frase é bem importante. Anota ela aí 108 vezes. A Agni é um estado vibracional da água. Aí você escreve no final. Com uma. Faz aquele zóio assim. Vamos repetir. A Agni é um estado vibracional da água. Veja bem que quando aparecer lá no exercício de acomodação, tipo, Agni é só um estado vibracional da água, não. Não estou dizendo que Agni é só um estado vibracional da água. Eu estou dizendo que Agni também é um estado vibracional da água. O que isso significa? No momento em que você cozinha a sua comida com amor. No momento em que você cozinha a sua comida com bons pensamentos. No momento, principalmente, que você termina de preparar o teu almoço. E você come com ele naquele instante que ele tem. Você pode oferecer, beleza. Mas assim, a comida está ali. Acabou de ser feita. Você senta para comer. Aquela comida cura muito mais. Porque ela tem o prana do castelo de cartas do Agni de pé. Uma das receitas de saúde, gente, que a gente hoje em dia perdeu muito, é comer comida que acabou de ser feita. Principalmente no mundo que começou a existir geladeira e etc. A gente começou... Antigamente, o que a gente fazia? A gente dava para o porco. A gente dava para a galinha. A gente dava... A gente não guardava comida, gente. É apenas com o fenômeno da luz elétrica e refrigeração de uma forma mais ampla que as pessoas começaram a comer comida velha consistentemente. Comida de geladeira destrói o prana dos alimentos. O que significa? A água que está nos alimentos se torna mais seca, dura e fria do ponto de vista do que o teu corpo vai entender vibracionalmente, quanticamente, viandadisticamente daquela água. Para maiores informações, a vida... Não é secreta das plantas nesse caso. Esse é o Omoto Bell. Como é que é a vida da água? Como é que é o nome lá daquele livro do Omoto? Que é que ele põe lá o amor perto do escrito, perto do arroz. Ou ele põe o ódibus perto do escrito do arroz e um aí deixa indiferente. Então, assim. Se você quiser entender isso do ponto de vista energético, New Age. Se você quiser entender isso do ponto de vista prático. A nossa perspectiva é... Cozinhar todo dia. Potencialmente é uma trulha na tua vida. Na real. Ok? Pá! Então, se você não tem saco para cozinhar todo dia. No nosso caso, por exemplo, muitas vezes o que a gente faz é o reverso. Um dia eu cozinho, outro dia erótico na cozinha. Um dia eu cozinho, outro dia erótico na cozinha. Para casal, isso pode ser uma estratégia bastante funcional. Ok? Cozinhar todo dia, gente. Se aquilo não é uma paixão da tua vida, cansa, enche o saco. Ok? Sim, é verdade. Vamos trocar uma real. Aqui, papo reto. Masaru Emoto. Message from Water. Obrigada, Monique. Então, para quem gostar mais dessa parte, digamos, vibracional da coisa. A gente não precisa que vocês entrem nesse papo mais riponga, não. Basta você botar o teu umbigo a teste. Ok? Então, primeiro passo de uma caminhada, de uma jornada ayurvédica. Vocês já viram, provavelmente, aquele vídeo do micro-ondas. Tipo assim, micro-ondas na tua casa só se for para secar teu sapato. Quero dizer. Tirar micro-ondas da sua vida ayurvédica é o passo zero. Ah, mas não, mas se a pessoa não vai... É, mas assim, a gente começou a ter mais câncer, cometeu um monte de ter doenças de disfunção celular. Depois que a gente achou que todo mundo é astronauta. Se você for pesquisar. Para que existe essas comidas de astronauta? É para astronauta, gente. Não é para a gente. Ok? E a gente não está no espaço sideral que justifique esse tipo de combustão. Segundo passo, congelador. Se possível. Vai tirando o congelador da tua vida. Ah, mas não vai ser o açaí. O que eu vou fazer com o açaí? Etcetera. Beleza. Você deixa um ou outro pecado ali, capital. Para de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, você atravessar alguma coisa congelada. Ok? Mas o nosso propósito, no médio e longo prazo, gente, eu ainda não cheguei nesse ponto, mas algum dia eu acho que eu chego. É ter só essas geladeiras de barro que você faz lá e põe uma água e não sei o que, etc. Que você não refrigera, de fato, o alimento com a eletricidade. Como eu ainda não cheguei a esse nível, a gente ainda está com alguns problemas operacionais. Evitar comer comida resfriada do ponto de vista de que você cozinhou e botou na geladeira. Comida que é uma batata ou comida que é alguma coisa que você pode tirar da geladeira e deixar ela meia hora na água, uma hora na água, ajuda a vida. Você vai guardar o brócolis na geladeira? Você põe um pouquinho de água dentro da vasilha, porque aquela água que está no brócolis, quando ela ficar dentro da geladeira, ela vai ficar desfuncional do ponto de vista do Agni, enquanto uma molécula vibracional de água. Então, na prática, o que eu muitas vezes sugiro à pessoa? Um dia você enfrenta a jornada de preparar teu almoço, 5, 6, 7, 8, que seja da manhã. No outro dia você come na rua num lugar de comida fresca, onde seja bastante gente passando e etc. No outro dia você come a sua comida de casa para salvar o cominho. No outro dia você leva e, se for possível, você come num outro restaurante com outro tempero para, tipo, dar conta da... A gente chegou agora, segunda, terça, quarta, quinta. Quinta-feira, chegando na quinta-feira. Sexta-feira de novo você leva a sua comida de casa. Sábado você de novo come na rua. Ok? Essa estratégia, gente, de comer um dia sim, comida de casa. Outro dia não, comida que você põe uma maçada e etc. Acaba sendo muito viável para as pessoas de escritório. Ok? Porque se você não tem uma pessoa, 7 da manhã, para deixar a tua comida pronta, para você levar aquilo no teu... Como é o nome daquilo? No teu isopor, da panela de pressão, aí os negócios assim mais viajandais. Gente, vamos aprender a comer comida na rua. Leva maçala, leva chutney, leva o que seja. Ok? E dá conta de não ter que fazer comida todo dia. É claro que eu não estou defendendo que isso é o ideal. A maniquinha escreveu. Se chama armários refrigerados. Tem vários modelos na permacultura. Eu estou testando que reaproveitamos uma caraça de geladeira. Ótimo. Essa é a ideia mesmo. E carcaça. Desculpa. Carcaça. Ok. Faz mais sentido. Desculpa. Então, assim. Evitem botar batatas dentro da geladeira. Evitem botar pepinos dentro da geladeira. Se você for botar alface, rúcula, essas coisas, dá uma soprada lá dentro. E procure fazer feira, algo em torno de duas, três vezes por semana. De forma onde você compra o coentro, você deixa ele na água, um pouco na água. Você compra uma cebolinha, você compra esses verdinhos. E o ideal é você plantar isso na tua casa. Você só, tipo, ir lá e colher. Beleza. Mas entenda. Quanto mais você come comida da terra e não comida da prateleira. Quanto mais você come, você deixa aquelas raízes reidratando antes de cozinhar. Quanto mais você deixa o feijão de molho. Quanto mais você lava o arroz e põe ele no sol. Vocês pegaram nessa época na vida? Vocês viram isso? A mãe, a tia ou a avó de vocês lavava o arroz, aí depois deixava ele no sol. Antes de cozinhar. Todas essas coisas, elas ajudam o sistema a ter uma refeição de melhor digestão. Sabe aquela tia? Que você ia almoçar na casa da tia e você fala Ó, tia Josefina, a sua comida me faz muito bem. Aí ela fala, meu filho, é amor. Aí você fala assim, é, eu sei, tia Josefina, que tem muito amor. Mas você faz na hora também, eu como um negócio que tá prontinho. Sabe? Então, comer prana, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, é um ponto central. Porque tudo que a gente faz hoje é comer comida saudável sem prana. A ponto, gente, de ter toda uma, toda uma tragédia social de a galera acreditar que ser saudável é comer comida da nutri congelada. Quantos naturebas vocês não conhecem? Pode mandar esse vídeo. Quantos naturebas vocês não conhecem que acham o máximo comer a comida congelada da tia qualquer coisa e tipo ali descongelando no micro-ondas? Tá, descongela no banho-maria. Mesmo assim, gente. A regra do Yudhisthira. Esse é um bom título. Vocês sabem qual é a única regra do Yudhisthira? O Yudhisthira representa o Prahnavaiu, o lugar da vitalidade. Ele chega lá no reino de Virata e ele fala o seguinte, eu só tenho uma condição pra viver aqui. Só uma condição. A comida que eu tenho que comer tem que ser uma comida servida todo dia. E eu não posso comer uma comida reaproveitada. Tá lá. Ipsis Líderes Mahabharata. O que isso significa? Dentro da cultura védica, o mandamento de comer comida fresca é um aspecto central da qualidade de vida, da vitalidade. Ok? Como que a gente vai operacionalizar isso na nossa normose contemporânea é uma outra questão. Fica aí a sugestão. Um dia você cozinha, nesse dia você potencialmente não faz tanta atividade física, etc. No dia que você não cozinha, você vai fazer mais atividade física, etc. Ok? Até você estar em craque em fazer aquele almoço ninja ayurvédico em meia hora, etc. Leva um tempo. Certo? Vamos adiante. Adriana, por favor. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya dhamvantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Am里zakalashahstaya сresataya- E aí